Continuando, pessoal, com os nossos palpites, com placares exatos aí para a 26ª rodada do Brasileirão Betano 2024. Agora a gente vai para o confronto entre Bahia recebendo a equipe do Atlético Mineiro. Para esse confronto, as caras de apostas dá um favoritismo para a equipe da casa, a equipe do Bahia. Para esse jogo está previsto aí para rolar a bola a partir das 18h30, noite aí do domingo 15 de setembro de 2024, tá? Nessa 26ª rodada a gente tem o Bahia, tá, galera, na 7ª colocação com 39 pontos, o Atlético Mineiro é o 10º colocado com 33 pontos, beleza? O que é interessante para esse confronto é aqui o histórico dos confronto direto mais recente entre essas duas equipes. Nas últimas 5 em 4 foram os jogos que a gente assistiu, tá? Nas últimas 5 em 4 ambos marcam e nas últimas 5 em 4 foram os jogos com mais de um gol e meio, beleza? Então para esse jogo, no meu ponto de vista, a melhor aposta é esse mercado aqui de ouro e mais de um gol e meio, pagando essa odd bem baixa aí de 1.6, dá para você jogar no bilhete, tá? E gosta de arriscar um pouco mais, galera, pode ir aqui nesse mercado de ambos marcam, porque a equipe do Atlético Mineiro marca gol fora de casa e a equipe também do Bahia em casa costuma fazer gols, tá? Então o histórico também mais recente entre essas duas equipes, né? Mostra com muita frequência a gente assistiu, houve mais de um gol e meio e também mercado de ambos marcam, tá? Então por isso eu estou deixando para sair esse ouro mais de um gol e meio, um pouco mais arriscado a gente vai também de ambos marcam para esse jogo, tá? Vamos lá. Primeiro palpite com o placar exato para esse confronto, galera, vai ser para o confronto terminar empatado pelo possível placar exato de 1 a 1, tá? Segundo provável palpite com o placar exato, galera, é um pouco arriscado, eu vou estar deixando o Atlético Mineiro para vencer esse jogo aí, pelo possível placar exato de 2 a 1 para a equipe aqui do Atlético Mineiro vencer esse confronto, tá? Continua.